Olá, gente. Eu estou aqui com o Daniel Becker, que é pediatra, sanitarista, uma das maiores referências do Brasil nessas áreas. E uma pergunta direta para você. Vacina nas crianças para proteger da Covid. É importante? É eficiente? O que a gente tem para dizer para as pessoas? A vacina é muito eficiente, ela é muito segura. Eu diria que é fundamental nesse momento nós vacinarmos as crianças. Elas são o único grupo que não está protegido devidamente da Covid. E é fundamental a gente vacinar as crianças. Também muitas dúvidas ficam na cabeça dos pais, né? A vacina para a Covid nas crianças, ela é experimental? Ela não é mais experimental. Ela está em fase 4. A fase 4, todos os remédios do mundo, todas as vacinas do mundo que já existem há 200 anos, estão nessa fase. Se dizer que a vacina experimental é perversidade, teoria conspiratória, para alimentar o medo, a desconfiança das pessoas e evitar que ela se vacine. A vacina, ela é uma vacina que foi desenvolvida especificamente para crianças, com um frasco especial, para não dar erro, com laranja. Ela tem uma concentração diferente, ela tem uma dosagem diferente, exaustivamente testada. Nós temos 5 milhões de crianças vacinadas nos Estados Unidos, temos crianças vacinadas em vários países e não há relato de qualquer problema grave. Ela é uma vacina específica, portanto, a ideia de que uma vacina dada nas crianças pode ser inadequada, isso não existe cientificamente. Ao contrário do que muita gente espalha por aí, a vacina reduz a transmissão. Então, ela vai proteger as crianças, vai proteger os adultos, especialmente, ela reduz bastante, muitos casos graves e reduz muito, muito as hospitalizações e mortes, que é exatamente o que a gente quer evitar. Aquele pai que teve uma reação na vacina, isso não quer dizer que o seu filho vai ter a mesma reação ou uma reação pior, porque não é a mesma vacina. Os efeitos colaterais são mínimos, são muito, muito leves, como qualquer outra vacina que as crianças tomam no dia a dia. Eu sou da geração que tem uma marca no braço da vacina, daquela vacina de pistola, né? Que era no braço. A varíola, a varíola. Isso. Minha mãe, três filhos, muito humilde, tinha carteira de vacinação de cada filho. E a gente adorava ir tomar a vacina por causa do Zé Gotinha, ninguém tinha dúvida. A gente está falando de doenças importantes que você conseguiu fazer com que a população pobre não fosse vítima. Ou seja, a cultura da vacinação protege a sociedade e protege a criança. Mas a gente tem agora a volta às aulas. Para que essas crianças voltem com mais segurança para a escola, é uma razão a mais de vacinar. Especialmente para a infância mais pobre. Uma variante extremamente transmissível, que mesmo numa escola, com bons protocolos, ventilação, uso de máscaras, ela pode se disseminar ainda assim, é mais ainda importante a gente vacinar as crianças. A escola tem múltiplas funções. Então a volta às aulas com segurança é especialmente importante. Precisamos atualizar os cartões vacinais de forma geral, que a gente teve uma epidemia de gripe no Rio. Porque a cobertura de gripe foi muito baixa em março, abril. A gente tem que garantir a cobertura vacinal de sarampo. Enfim, precisamos vacinar as crianças para todas as doenças, em especial para a Covid, que é a doença mais perigosa no Brasil nesse momento. É muito perigoso colocar dúvidas sobre a vacina das crianças, ainda mais no Covid, que nesse momento pode voltar a crescer. Exatamente. A gente fica olhando para a história do Brasil no século XX inteiro. Foram diversas doenças que mataram muita gente, que através de campanha de vacinação, a gente conseguiu fazer com que as pessoas não mais morressem de determinadas doenças. E a vacinação, ela é um elemento fundamental de proteção da vida, da saúde, da população em geral, em especial das crianças. Então é muito bom falar com políticos que ouvem a ciência e que vão definir políticas públicas baseadas em ciência. Obrigado, amigo. E viva a vida, viva a saúde pública. E viva o SUS. Vacina já. Vacina já.